Olá, tudo bem? Hoje você vai fazer uma brincadeira muito divertida chamada estátua. Nessa atividade, você vai estular todas as poses que conseguir fazer, tentando sempre algo bem diferente. Quando a música começar, você vai dançar à vontade. Quando a música parar, estátua. Faça uma pose bem diferente. E brincando, você vai aprender mais sobre os níveis que pode dançar, os ritmos e intensidades.